Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo era igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Agora eu quero ouvir vocês Porque são tantas emoções Eu voltei Porque aqui Aqui é o meu Eu voltei As coisas que eu deixei Tá bom, pode atrasar o meu Com o cara que você